Mas aí aqui a gente tem algumas coisinhas parecidas com o do roxi, né? Algumas coisinhas parecidas, bem parecidas, aliás. Então aqui a gente tem a partícula O, que vira Uá. Uá! Ai! Também. E o Tai, que vira Takunai. Takunai. Só, só, só. Mesma coisa, né? Então a gente tirou a kiwi e botou a kunai ali no final. Ai. Soですね. E o que acontece pro verbo chegar nesse ponto, né? Pra gente conseguir falar. O que muda no verbo? De antes de você falar o que você quer pra falar o que você quer. O que que muda no verbo? So. O que é isso na sua arma? Ah! Ele era yaru aí fica yari tai Mas vamos puxar da forma massa que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. É verdade. Yari masu vira yari masu tira masu tira masu e volta o tai exatamente. Então a gente tinha a versão só, 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 só né? Porque, é é porque você acha ma, 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 ma e ali tai né? Tai e ali tai Então vamos dar uma olhadinha agora com alguns outros verbos. Isso daqui. A gente tem aqui outros quatro verbos um deles é o meu preferido não vou dizer qual é mas é Todos são muito bons Todos são muito bons eu concordo todos são muito bons é que tem um assim não sei qual mas tem um que é muito muito bom assim mas não sei qual que é tá saindo faísca eu concordo mas vamos dar uma olhadinha em todos eles então então aqui o primeiro a gente tem o o falta um ta né o ta imasu ah é verdade é verdade o imasu o imasu porque eu acho que tá tudo desse jeito ah é? eu acho que eu consigo arrumar aqui eu acho arrumou 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 arrumando em tempo real uau quatro mãos quatro mãos é verdade aí então uta imasu já dá pra saber aqui né Aileen sensei uta imasu ka é uta imasu oh oh sugoi sugoi não que eu seja boa então eu canto tabemass 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 também já dá pra saber né pela imagenzinha aqui da moça nessa também aqui deve ser uma das sete maravilhas do mundo ela tá comendo salada ah mas o verbo é uma das sete maravilhas agora o prato já é o aí uma complicação um pouco maior pois é temos nome massa também ahem nome massa e o último nemas ahem né não sei mas assim um deles realmente me parece muito melhor que os outros é né e aí aqui então pra transformar né fica basicamente do mesmo jeito que a gente viu ali antes e aí basicamente é isso que a gente conversou né então mas vira tái 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 eu tái desu vira táくない desu táくない né me facinho me facinho tái 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 tchau tchau tchau